E este livro aqui, da Glória Kalil, Chiquérrimo, é um livro da minha amiga Martinha Brescancin, que eu aproveitei, né, na viagem, pra ler e pra trazer algumas dicas pra você. Até vou abrir esse livro, porque ele é muito interessante, ele fala sobre a moda desde a década de 50, até nos tempos atuais, mas que ela fala que ser chique tem que ser civilizado, ou seja, ninguém é chique se não for civilizado. Muito interessante. E aqui na página 27, diz que, em público, olha a boa etiqueta que você precisa ter, em público, procure não se olhar demais no espelho, retocar a maquiagem a toda hora, ajeitar permanentemente a roupa, checar o tempo todo sua aparência e o efeito que você produz nos outros. Você é uma pessoa interessante, cheia de opiniões, então se ache interessante. Não precisa expressar seu verdadeiro eu o tempo inteiro, tente se interessar pelo que os outros falam. E aí aqui, uma dica bem interessante também do livro da Glória Kalil. O outro nem acabou de falar e você já tem uma resposta na ponta da língua? Esse é o nosso mal, né? Sinal de que nem ouviu direito o que ele disse. Você pede uma opinião, a pessoa esboça as primeiras impressões sobre o assunto e você aproveita e deixa para fazer das ideias dela sua longa tese pessoal. Então, não estenda assuntos que não dizem respeito a outra pessoa, principalmente se essa estiver com muita pressa. Não fique falando de casa, do trabalho, porque às vezes você pode estar cansando uma outra pessoa que não está tão interessada assim. Muito interessante. Um bom livro para você ter na cabeceira da sua cama. E a Martinha, sempre muito chique, claro, traz Glória Kalil, chiquérrimo.